Eles são pesados, grandes e mesmo assim muito rápidos. Mas será que existe alguma semelhança entre um Fórmula Truck e um caminhão de rua? Na volta da categoria pesada mais rápida do mundo ao Autódromo de Tarumã, Letiari Ernest foi atrás desta resposta. Confere aí. A Fórmula Truck teve seu projeto iniciado em meados de 1987. Porém, sua primeira prova oficial aconteceu apenas em 96, na cidade de Guaporé, aqui no estado. A 13ª temporada marca a volta, após 5 anos, no circuito mais tradicional do Rio Grande do Sul, no calendário da categoria. Estou aqui com a Neuza, que é presidente da categoria da Fórmula Truck, que vai falar pra nós dessa volta da categoria para Tarumã, o circuito mais rápido do Brasil. Caramba, é um prazer estar de volta a Tarumã. Realmente, a gente estava com saudades do povo daqui, estava com saudades desse circuito, né, que todos os pilotos gostam, todos eles têm adrenalina para andar nesses circuitos. E assim, 5 anos fora, não foi fácil pra nós não. Bem, a volta de Tarumã para o circuito gaúcho, no evento, né, é muito bom. O Tarumã tem um público maravilhoso, a gente tem uma... O pessoal acampado é semelhante a Guaporé, então a energia é muito bom. E Tarumã é uma pista que é um divisor de águas. Todos os pilotos que tu conversar, Tarumã, ele é o separador dos meninos dos homens. Consequentemente, é um circuito que exige do piloto, exige do caminhão, é muito bom. Porque é um piloto que exige de todo o conjunto, define bem aonde que tu tá em relação aos teus concorrentes. É, a volta aqui é emocionante, sempre, né, é uma volta rápida que você tem que vir sempre, sempre tirando tudo e dentro do limite, né, sempre, realmente, como você falou, com a faca nos dentes. Então, e a corrida também é muito legal, porque tem trocas direto, não tem pontos de ultrapassagem. Então, foi bom e pro Brasil aqui, com o nosso automobilismo, o Tarumã tinha que ficar dentro. E agora, pra apresentar a vocês as principais diferenças de um caminhão de rua e um caminhão de competição. Confira aí! Tem bastante diferença, né, apesar da cara aparecer bastante. Mas é um caminhão bem mais curto, entre-eixos, bem mais leve, mais baixo de altura. E com o dobro de potência, né, os amortecedores de competição mesmo. Então, a diferença é muito grande, assim, é completamente diferente, apesar de ainda ser um caminhão. É mais fácil de explicar o que que é igual no caminhão de rua e o que que é igual no caminhão de competição. Hoje, o que que é igual? Pneu, tá, a base onde ele é construído, que é o chassis, e a base da cabine. O eixo também é original e as pinças de freio. O resto é tudo trabalhado, é tudo reconstruído. O motor que a gente usa ele, um percentual dele original, conforme regulamento. Então, cada marca usa um tanto do motor tem que ser original, o resto é todo retrabalhado. Até porque tu tem motores aí de 400 cavalos que a gente tá tirando 1.200. Então, é três vezes mais a potência dele, então ele é todo retrabalhado. Então, o que que é igual? Pneu, roda, a base do chassis, mas ele é retrabalhado também. E de resto, é todo ele reconstruído. É, basicamente, o caminhão de competição, eu costumo dizer que ele é um caminhão tunado. Porque as peças são basicamente as mesmas. A cabine é a mesma da rua, só que é tudo modificado. Então, ele é rebaixado, o turbo, obviamente, é maior. E os pneus são os mesmos bristons usados na rua, porém lisos, né? Eles torneiam o pneu pra grudar mais no seco. Com relação ao laboratório que é feito aqui na Trunc, pros caminhões de rua, o que que você pode dizer pra nós, pro público de casa, saber que muitos caminhões de rua são pensados através dos caminhões de competição, né? É, aqui eles, os engenheiros que estão aqui comigo esse fim de semana, por exemplo, são da MAN e da Volkswagen. Eles são os engenheiros que estão no dia a dia com os caminhões de rua. Então, eles experimentam coisas aqui que vai chegar nas ruas, de repente, daqui 4, 5 anos. De bicos, às vezes você consegue aqui ganhando potência, pra rua você pode transformar isso, não necessariamente em potência, mas em consumo de combustível. Então, eles têm vários itens que eles vão experimentando aqui, como catalisador e um monte de componente, que é uma bancada de testes, né? Aqui aceita erro, aqui aceita desaforo, você pode ir no limite, são poucos caminhões. Então, já na rua, não. Já na rua, a fábrica não pode errar. Eles têm que jogar, né? Um equipamento lá que já está 100% aprovado. Então, a gente, no fundo, usando um bom sutil da palavra, somos as cobaias aí dos caminhões futuros. Eu fico por aqui. Semana que vem, a gente se encontra na pista. Até lá! Tchau! 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 Tchau!